Fala, pessoal, e vamos para mais uma dica aqui para os clientes que adotam o Google Workspace for Education Plus. Bom, existe uma nova ferramenta lançada aqui para o Google Meet, muito útil para utilizações pedagógicas, né? Que, clicando aqui no botãozinho de atividade, você vê aqui embaixo as transcrições. Como funciona? Bom, as transcrições podem ser utilizadas tanto para grupos de alunos que estão trabalhando juntos, como para aulas online, quanto para resumos, reuniões, onde todo o conteúdo será transcrito. Vale lembrar que por um breve momento ainda temos apenas para a língua inglesa a transcrição, mas em breve teremos também para português. Então já fiquem atentos e atentas para essa nova ferramenta dos adotantes aí dentro do Google Workspace for Education Plus para que vocês possam em breve já transcrever em português. Por enquanto, serve de bastante apoio aos professores de língua, não é mesmo? De língua inglesa, onde poderão ter a transcrição e com isso acertar, inclusive, termos de gramática, exposição de texto e fluência. Então, só clicar aqui em iniciar a transcrição, que em um breve momento a videochamada começa a ser transcrita e quando você quiser finalizar o processo, basta clicar novamente e parar transcrição. Fiquem atentos para as próximas dicas, pessoal.